Hahahaha Alô Boninho, tem que tocar essa no BBB 24 hein Calma Calabreso É o diplomata B Escuta aí ó Foi confusão Lá no BBB Chamaram Davi de falso, ele disse Falso é você Perseguição O dia inteiro No meio da festa Ele ficou ligeiro Pilada e não gostou Falou meio sem jeito Essa aqui já estourou Vai tocar no mundo inteiro então Calma Calabreso Calma Calabreso Calma Calabreso Calma Calabreso Calma Calabreso Calma Calabreso Vai 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 Ludmilo Tilápio Girafo Axilo Gobelezo Calma Calabreso 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 Vai 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 então Calma Calabreso Calma Calabreso Calma Calabreso Pra tocar no paredão vai vai Calma Calabreso Calma Calabreso Calma, calabreso Calma, calabreso Alô, Boninho, tem que tocar essa no BBB 24, hein? É o diplomata, B Escuta aí, ó Foi confusão lá no BBB Chamaram Davi de falso, ele disse Falso é você Perseguição O dia inteiro No meio da festa, ele ficou ligeiro Miladem não gostou Falou meio sem jeito Essa aqui já estourou Vai tocar no mundo inteiro, então Calma, calabreso 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 Vai, 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 vai Ludmilo Dilápio Girafa Axilo Tô beleza Calma, calabreso Calma, calabreso Calma, cala peso Pra tocar no paledrão, vai, vai Calma, cala peso Calma, cala peso Calma, cala peso